No vídeo de hoje a gente vai estar mostrando para vocês na prática como que a gente faz para testar um ramal PABX Então a gente tem nosso ramal PABX aqui, a gente sabe que uma única linha telefônica ela recebe as chamadas e distribui aí por meio do PABX pelos seus ramais Essa única linha telefônica que recebe as chamadas, ela trabalha lá com corrente contínua que vai aí dos 35 aos 52 volts Quando toca o telefone lá, ele pode chegar aí a essa tensão a 100 volts, tensão alternada Agora a voltagem aqui, que está chegando aqui em um ramal PABX, ela gira aí em torno dos 24 volts corrente contínua Um pouquinho mais ou um pouquinho menos aí Então a gente vai utilizar aqui nosso multímetro digital para estar fazendo essa medição aí de tensão do nosso ramal PABX Como eu disse, a tensão de um ramal PABX gira em torno aí dos 24 volts, um pouquinho mais ou um pouquinho menos Tensão contínua Então a gente vai colocar nosso multímetro aqui na escala de medir tensão contínua A gente não vai colocar aqui nessa opção de 20 volts Porque como eu disse para vocês, o nosso ramal PABX, a tensão dele aí pode chegar a 24 volts, um pouquinho mais ou um pouquinho menos Então a gente vai deixar nessa opção aqui de 200 volts Está fazendo a medição aí para vocês verem A gente vai retirar a tampa aqui do nosso ramal, essa tomada aqui Para ter acesso aos fios, a gente vai estar decapando os fios para estar fazendo a medição aí Então aqui a gente já retirou a tampa, a gente já decapou os fios A gente teve acesso aos dois fios aqui do nosso ramal PABX A gente já decapou eles para estar fazendo essa medição aí Então a gente vai estar fazendo a medição agora na prática e está mostrando aí para vocês Uma das pontas de prova, a gente vai relar nenhum dos fios aqui do nosso ramal A outra ponta de prova no outro fio Vocês percebem que a gente tem uma tensão contínua ali de 28 volts Então é sinal que o nosso ramal PABX está em perfeitas condições Está funcionando aí normalmente Então é um vídeo rápido, mas eu espero ter ajudado vocês Curta, compartilhe, deixe seu like E para você que ainda não é inscrito no canal A gente pede que você esteja aí se inscrevendo no canal Para estar incentivando a gente a trazer mais vídeos como esse aqui para vocês aí E para você que ainda não é inscrito no canal E para você que ainda não é inscrito no canal